Oi galera do YouTube, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui para fazer um vídeo que eu não esperava que ia acontecer comigo Bom, eu estou muito feliz mesmo porque aconteceu uma coisa Você já sabe que é pelo título do vídeo, né? E vai aparecer em qualquer lugar aqui do mundo Qualquer lugar da tela do celular, do seu celular, do seu computador Vai aparecer que a YouTube está me seguindo Vai aparecer a foto, eu acho que vou botar bem aqui E foi assim gente, eu mandei uma mensagem para a YouTube lá pelo Instagram, pelo Direct Eu não sei se estou pronunciando certo, desculpe se eu estiver pronunciando errado Mas eu mandei uma mensagem para a YouTube pelo Direct Eu só pertenei a enviar mensagem com a esperança de ver ela me respondendo Eu mandei uma mensagem assim É, YouTube me responde Eu quero gravar um vídeo Deixa eu lembrar a gente Eu quero gravar um vídeo falando que você me respondeu Se eu conseguir, se eu não tiver apagado a mensagem Vou botar bem aqui, ok? E daí eu mandei uma mensagem Faz dois dias antes, antes disso aqui Faz dois dias que eu mandei a mensagem Dois dias antes de eu gravar esse vídeo E daí eu mandei uma mensagem para o YouTube Eu não, eu sempre estava com esperança Mas às vezes eu estava com esperança Às vezes eu não estava, queria me responder E daí eu mandei Esqueci que tinha mandado E eu mandei a mesma mensagem para a Rafa Eu mandei a mesma mensagem para a Rafa Eu mandei a mesma mensagem para a Xuxa Eu mandei a mesma mensagem para o Celso Portioli E daí eu mandei mensagem para várias pessoas Eu mandei a mesma mensagem para a Rafa do canal Que diz fã, eu mandei para a Manu e Flávia Eu mandei para o Celso Portioli Eu mandei para a Xuxa Eu mandei para a Ivete Sangalo Eu mandei para a Maria Tridente Eu não sei muito bem, a ex-namorada do Japão Eu mandei para, eu acho que é Maria Tridente Maju, é Maju Tridente E eu mandei uma mensagem para essas pessoas Até agora nenhuma me respondeu Nenhuma me seguiu E daí eu fui dormir Tudo bem E no outro dia fui postar uma foto no meu Instagram Postei a foto no meu Instagram E fui ver Fui ver as pessoas que estavam me seguindo E daí tinha Eu fui descendo E estava, eu acho que era na terceira Ou na quarta pessoa A tia lá VTuber está de O, tia não VTuber está me seguindo E daí apareceu o símbolozinho Do, no negocinho de Poder oficial E daí eu Fiquei assim Não É fake Apertei na foto Três vezes E não aconteceu nada Não foi postar aqui da VTuber Então eu digitei VTuber Que o Instagram dela é V.Tuber E fui lá As pessoas que ela estava me seguindo E fui descendo Fui descendo E daí apareceu Minha foto lá Que ela estava me seguindo E eu fiquei muito feliz De estar aparecendo aqui Para ela me seguir E Não quero Não quero Ter polêmica Não quero ganhar inscritos em cima Disso em cima da VTuber Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Inscreva-se no canal E deixe seu like Se você quiser compartilhar Compartilhe Que vai me ajudar muito É isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Inscreva-se no canal E tchau 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 Tchau